Oi gente! No vídeo de hoje eu trago pra vocês uma rotina capilar completa usando a nova linha de babosa da Soul Power. Eu fiquei dando uns spoilers aí nas últimas semanas, nos últimos vídeos, no meio dos vlogs sobre essa linha. E muitas de vocês ficaram super curiosas pra saber, né? Às vezes eu usava o creme de pentear e vocês queriam saber qual creme que eu tava usando no momento e era o creme dessa linha, mas aí eu não queria dar muito spoiler. Então é uma linha nova, né? É uma novidade. Algumas de vocês também já viram a Soul Power postando nas redes e pediram pra eu trazer um vídeo mais detalhado aqui no canal. E aqui estou. Eu vou fazer a rotina completa com vocês, vou lavar o cabelo, hidratar, né? Usar a máscara, shampoo, condicionador, o creme de pentear, enfim. Vou usar todos os produtos da linha e vou falando pra vocês a minha experiência, o que eu achei, o que eu mais gostei, o que mais deu certo no meu cabelo. Então, se vocês gostam de vídeos assim, já cliquem muito aqui no gostei, se inscrevam no canal pra acompanharem os próximos. E bora lá, que eu tô bem animada. Então, vamos lá. Antes da gente começar a rotina de fato, eu quero mostrar rapidamente os produtos, só pra vocês verem do que que a linha é composta, né? Quais produtos que tem na linha. E também vou mostrar o meu cabelo antes, né? De tudo isso, que eu sempre fazia isso quando eu gravava as rotinas completas com a marca, né? Eu mostrava o meu cabelo antes, pra vocês verem, né? A diferença no depois. Assim, eu tô no meu segundo day after. Eu lavei o cabelo antes de ontem, então meu cabelo não tá nos piores dias. Eu até poderia revitalizar ele, deixar pra lavar outro dia. Mas eu já queria produzir esse conteúdo hoje. Enfim, mas depois eu mostro o meu cabelo solto aí pra vocês. Então, sobre a linha, né? Bom, pra quem não conhece a Soul Power ainda, né? Não sei como você não conhece, porque eu sempre tô falando aqui dos produtos. Os produtos são o meu xodós, assim. Eu sempre tô usando na minha rotina. Mas se você ainda não conhece, a Soul Power é uma marca voltada pra cabelos cacheados, crespos e ondulados. Todos os produtos da marca são liberados, né? Eles não têm aqueles componentes que são proibidos pras técnicas liberadas. E também são livres de componentes que possam causar alguma irritação ou serem prejudiciais à nossa saúde e também ao meio ambiente. Todos os cremes de pentear têm proteção térmica. A composição dos produtos é sempre muito, muito boa. E uma coisa que eu gosto muito na Soul Power é que tem um custo-benefício muito bom. A qualidade dos produtos é simplesmente maravilhosa, assim. Uma coisa que eu sinto quando eu uso os produtos da Soul Power é que eu tenho um tratamento de salão, um tratamento profissional, em casa e com um custo-benefício muito bom. Então, isso é algo que as consumidoras também da marca sempre falam, sempre elogiam. E os produtos rendem muito também. Esse é um ponto muito positivo. Então, sobre a linha de babosa, nós temos aqui o shampoo, o condicionador, temos a máscara, o creme de pentear nessa embalagem aqui de 500ml, que tem esse coisinha assim, ó, que aí você tira o produto assim. E temos também o potão de creme de pentear na embalagem de 800ml. Que, assim, eu confesso que eu gosto é desse potão aqui, ó. Eu prefiro essa embalagem, porque além de render mais, é mais fácil de pegar o produto, né? Eu sou apaixonada pelos potões. E a Soul Power agora lançou também os potões dos outros cremes de pentear da marca, né? Então, aquele creme, por exemplo, o Bomb, o Color Curls, todos os cremes da marca que só tinham nessa embalagem, agora tem também no potão. Então, já fica aí a dica pra vocês. Aí, agora eu vou soltar o meu cabelo aqui pra vocês verem. Ó, como eu falei, não está nas piores. Já teve pior, né, gente? Mas aqui na frente já está mais seco, como vocês podem ver. As pontinhas também. E essa linha, ela é hidratante, né? Ela é bem focada na hidratação por causa da babosa. A babosa é um componente que auxilia na hidratação, na reposição da água no fio. Pra quem está precisando de uma hidratação intensa, essa linha aqui é perfeita pra isso. Então, bora começar. Bom, então, parti o banho, começo molhando o meu cabelo e desembaraçando ele com escova. Isso é algo que eu faço sempre, né? Vocês já sabem. Eu gosto de desembaraçar o meu cabelo antes do shampoo pra evitar que dê algum nó, né? Que embarace demais quando eu for aplicar o shampoo. Então, eu fui desembaraçando ali com a minha escova. E aí, depois eu fui aplicando o shampoo. Então, aqui logo na embalagem a gente já vê, né? Shampoo babosa, aloe wash. Hidratação sem sulfato, limpeza com alto poder de hidratação. Esse potinho vem 315ml e ele é sem sulfato, né? É liberado como todos os outros shampoos da Soul Power. A textura dele, como vocês já podem perceber aí no vídeo, é uma textura, assim, que lembra o gel da babosa, sabe? Bem transparente. Me lembrou muito a babosa. Mas, assim, não tem cheiro da babosa, porque eu não gosto do cheiro de babosa. O cheiro é simplesmente perfeito. Eu amei demais a fragrância dessa linha. Se não, a minha favorita, viu? Das fragrâncias da Soul Power. Eu realmente achei que eles arrasaram demais nessa fragrância. O cheiro ficou muito, muito bom. E na composição desse shampoo, nós temos babosa, obviamente, né? E também pra turbinar, né? Temos mel vegetal, colágeno vegetal e depantenol, que é a provitamina B5. Ele é indicado pra todos os tipos de curvaturas. Ondulados, cacheados e crespos. Isso é algo que eu acho que realmente vai dar certo, porque enquanto eu usava, assim, eu já tô usando ele há um tempo, né? Esse vídeo não é de primeiras impressões. Eu realmente tô passando aqui a minha experiência usando esses produtos já há umas semanas. Ele tem uma limpeza um pouco mais potente dos outros shampoos da Soul Power. Tanto que vocês podem perceber que ele faz um pouco mais de espuma. Os outros shampoos da Soul Power, eles quase não fazem espuma. Mas ao mesmo tempo, né, mesmo fazendo espuma, ele não resseca de forma alguma o cabelo. A composição dele é muito boa, né? Não tem o sulfato, tem outros agentes hidratantes. Então, ele realmente cumpre esse ponto de limpar bastante o cabelo, mas sem ressecar. Por isso que eu acho que vai atender bem a várias curvaturas, né? Desde o cabelo ondulado, que requer uma limpeza mais profunda, devido à tendência até a raiz mais oleosa, acúmulo de produtos e tudo mais. Mas também vai atender aos cabelos crespos, que necessitam de uma limpeza mais gentil, né? Que não vai ressecar o fio. Então, eu achei ele, assim, o combo perfeito de limpeza e hidratação, sabe? E o cheiro é perfeito, sério, tô amando usar. Aí, até depois que eu enxaguei o shampoo, eu consegui desembaraçar o meu cabelo com a escova tranquilamente. E esse é um teste que eu gosto de fazer, porque às vezes tem shampoo que resseca, que embaraça tanto o cabelo, que a gente não dá conta nem de passar a escova depois. Tipo, depois que enxaguei, sabe? Quando o cabelo tá sem produto algum, sem condicionador, sem máscara. E eu consegui desembaraçar tranquilamente, né? Eu consegui passar a escova no cabelo. Então, isso daí, pra mim, já foi um ponto positivo. Eu consigo ter essa noção, sabe? Eu vou medindo quando eu passo a escova. E depois, eu fui aplicando a máscara. Ela é bem densa, como as outras máscaras da Soul Power, ó. Você faz assim, ela não cai do pote. Eu só consegui tirar do pote porque tinha uma pontinha, assim, que tava mais... Mais pra fora, que aí ficou mais fácil de tirar. Mas, geralmente, tem que pegar uma espátula, uma escova, alguma coisa assim, pra retirar o produto do pote. Porque ele é bem denso mesmo. Segue a mesma coisa, o cheiro perfeito, maravilhoso. Ah, gente, um fato sobre os meus enjôos da gravidez, né? Eu não enjoei de nenhum cheiro de produto, de cosmético, perfume, produto de cabelo. Nada. Ainda bem, né? Porque o tanto que eu cuido do cabelo, que eu passo produto e negócio e perfume e tudo mais. Se eu tivesse enjoado, teria ficado complicado, né? Mas, não enjoei de nada. Pelo contrário, tô amando. Aí, na máscara, nós temos a babosa. Temos vitamina E, mel vegetal, óleo de abacate, óleo de oliva e manteiga de karité. Essa daqui, eu acho que já vai entrar, assim, pra uma das minhas máscaras favoritas do momento. Ela é uma máscara perfeita, tanto pra você aplicar fora do banho e deixar agir por um pouco mais de tempo, quanto pra você aplicar no banho mesmo, de forma mais rápida, porque ela é potente e vai dar resultado sim. Tanto que aqui na embalagem, fala pra você deixar agir por 3 minutos. Eu deixei agir por uns 5 minutinhos, então eu gosto muito de usar ela dessas duas formas, sabe? No banho ou fora do banho. Ela vem 400 gramas de produto. E, gente, quem já usou Soul Power, já usou máscara, creme de pentear, sabe o quanto rende. Então, um pote desse daqui, dá pra você usar por muito tempo. Quando o cabelo tá úmido e você aplica a máscara, você vê que ela emulsifica, que ela vai rendendo no cabelo. Então, esse é um ponto muito positivo dos produtos da Soul Power. Acho que é por isso que lembra muito essa coisa de produto profissional, né? Efeito profissional em casa, porque tem esse negócio de ser um produto mais concentrado. Você pega pouca quantidade, mas já dá um bom resultado. E aí, quando eu enxago o meu cabelo, né? Eu percebo essa hidratação no fio e, ao mesmo tempo, eu percebo o fio muito forte, sabe? Eu sinto que o cabelo fica mais encorpado. Isso é um ponto muito forte, assim, que eu percebo quando eu uso essa máscara. Ah, e o meu cabelo fica, assim, desmaiado, derretido, enquanto eu vou aplicando. E aí, depois, vamos para o condicionador, né? Enxaguei a máscara e vamos aplicar o condicionador. Eu sou muito apaixonada pelos condicionadores da Soul Power. Eu acho que eles têm um efeito, assim, amantegado. Um negócio que você passa no cabelo e o cabelo vai amolecendo, vai desmaiando. Eu sou muito, muito fã dos condicionadores da Soul Power. E com esse daqui, não foi diferente. Ele tem uma textura um pouco mais fluida do que a máscara. E isso é uma característica, também, dos produtos da Soul Power. Geralmente, a máscara é mais densa e os condicionadores têm uma textura um pouco mais fluida. Mas, ao mesmo tempo, não é rala. É uma textura média, sabe? Mas, ainda assim, é um produto muito concentrado. Nesse condicionador, temos a babosa, o mel vegetal, óleo de abacate, óleo de oliva e a manteiga de carité. E também é indicado para cabelos ondulados a crespos, tá? Toda a linha, desde o shampoo até o creme de pentear, é indicado para os cabelos ondulados. Os cabelos 2A até o 4C, os cabelos crespos. Vem 315ml de produto, né? A mesma quantidade do shampoo. E quando eu fui aplicando no cabelo, eu senti, né? Essa mesma coisa do cabelo desmaiando, derretendo. Aquela coisa, assim, bem emoliente. E eu realmente fiquei chocada, assim. Eu passava a mão, a escova e o cabelo desmaiado. E depois, quando eu fui enxaguando, eu percebi essa maciez. Mas, ao mesmo tempo, o cabelo encorpado também, sabe? Então, da lavagem, hidratação e condicionador, né? Foi isso. Agora, vamos para a finalização. Então, vamos para a finalização. Como eu falei com vocês no início do vídeo, temos essas duas versões, né? Na verdade, é o mesmo produto, só que em embalagens e tamanhos diferentes. Esse daqui é o potão de 800g. E essa é a embalagem de 500g. Como eu falei, eu prefiro essa, porque eu tenho bastante cabelo. E como eu amei muito esse creme, eu tô usando muito. Então, se fosse para eu escolher entre uma das duas, eu escolheria o potão. E é ele que eu vou usar hoje. Então, vamos lá. Esse é um creme de pentear que promete hidratação com alta definição e longa duração. Creme capilar para pentear com babosa. E ativos naturais, hidratantes potentes para alta definição, maciez intensa e longa duração. Com proteção térmica. E os ativos desse produto são babosa, vitamina E, mel vegetal, óleo de abacate, óleo de oliva e manteiga de carité. O meu pote já tá com menos da metade. Não sei se dá pra ver no vídeo. Mas eu já usei muito. Então, ele já tá aqui, ó. Tô usando muito, ultimamente. Sério. Reparem que ele é um creme com uma consistência um pouco mais fluida. Olha só. Ele consegue sair do pote. E isso foi algo que, quando eu vi, né? Quando chegaram as novidades, quando eu abri e eu vi essa consistência, eu fiquei bem curiosa pra testar. Porque todos os cremes da Soul Power, eles têm uma consistência mais densa, né? E agora, esse daqui, ele tem uma consistência um pouco mais... não chega a ser leve, mas é média, sabe? E eu confesso que essa foi uma das coisas que eu mais gostei. Eu sou apaixonada por cremes mais densos, mais consistentes. Mas a consistência desse daqui se deu tão bem no meu cabelo, assim, quando eu fui espalhando... Nossa, sério. Vocês vão ver aí no decorrer do vídeo. Então, vamos começar a finalização. Vou dividir o meu cabelo mecha por mecha, como sempre. E fazer a minha fitagem, a minha finalização de costume mesmo. Vou pegar aqui um borrifador com água e vou espalhando. Um fato é que eu gosto de usar os cremes da Soul Power com o cabelo molhado, assim, mais úmido mesmo. Não precisa ser encharcado, pingando. Mas com o cabelo quase seco não funciona, sabe? No meu cabelo, não. Eu gosto de molhar, assim, antes. Aí eu vou vir aqui e vou aplicando o creme. Ai, gente, o cheiro é muito perfeito! Ó, ele tem uma textura, assim, meio amanteigada. Não sei explicar, mas quando eu vou passando, assim, no cabelo... Nossa, o cabelo vai derretendo. Nossa, é maravilhoso. Vou retirar um pouquinho aqui do excesso e passar na outra mecha. Dessa mecha, eu vou fazendo mechinhas menores. E olhem como o cabelo define rapidinho. Aqui, tá vendo? Os cachinhos já vão formando. Então, esse creme, ele tem esse diferencial que ele consegue ser leve, né? Ter uma textura um pouco mais leve, mas ao mesmo tempo ele define muito o cabelo e deixa o cabelo muito hidratado. Então, me lembra aquela mesma coisa do shampoo, sabe? Eu acho que vai dar muito certo, tanto pras meninas que tem o cabelo mais ondulado, o cacho mais aberto, quanto pras meninas que tem o cabelo crespo, o cacho mais fechado. Eu acho que vai dar muito certo, tanto pras meninas que tem o cabelo. Assim como os outros cremes da Soul Power, quando a gente aplica mais água, ele dá aquela emulsificada, tão vendo? Que aí fica com esse efeito branquinho. Isso não é excesso de produto, tá? Eu tô aplicando a quantidade ideal pro meu cabelo. A questão é que realmente, como eu aplico mais água e quando a gente vai espalhando, massageando, ele vai emulsificando mesmo e faz isso. Mas aí, logo, logo, o cabelo suga. Tanto que essas outras mechas aqui, ó, tão vendo? Já não tão mais com esse efeito esbranquiçado. Olhem só a diferença de quando aplicar água, gente. Tão vendo essa questão que emulsifica que eu falei? Aqui, o creme de pentear já tá aplicado, mas eu ainda não apliquei a água. Depois que aplicar água, ficou assim. Mas logo, logo, ó, como eu falei, já o cabelo suga tudo. Tão vendo que aqui já não tá mais? Ah, e eu sei que tem gente que prefere finalizar sem a água, né? Do outro jeito aqui. Mas os cremes da Soul Power no meu cabelo dão mais certo assim, ó, com mais água mesmo. Prontinho, cabelos finalizados. Apliquei o creme em todas as mechas, ó. Agora eu vou deixar o cabelo secar naturalmente e já volto. Voltei. Passaram-se algumas horas. O meu cabelo já tá praticamente 100% seco. E olhem essa definição. Vou dar uma amassadinha aqui pra tirar um pouquinho do durinho do creme, mas quase não tem efeito durinho. Porque esse creme, como eu falei, ele tem essa coisa de ser mais leve, mas ao mesmo tempo define demais, demais, demais. Ó, olhem isso. Daqui a pouco eu vou desencolher o meu cabelo com secador e aí eu volto pra mostrar o resultado também pra vocês. Mas olhem só a definição, gente, que esse creme traz. E o cabelo tá muito leve, muito macio, super brilhoso. Agora então eu vou secar, né, desencolher o cabelo e eu volto pra mostrar também pra vocês. Voltei. Cabelos desencolhidos. Não, muita diferença, né, gente? Desencolhi com o secador, como de costume. E eu achei que ainda assim se manteve, sabe, a definição. Porque às vezes a gente desencolhe o cabelo e aí ele fica meio definido, meio seco. Mas achei que deu tudo certo aqui. Bom, gente, só tenho a dizer que eu tô completamente apaixonada por essa linha. Vocês vão me ver usando muito os produtos, né, e agora sempre... Nem precisar guardar segredo. E é isso. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!